É uma turma do pedestal maior, que foi essa sécula que o Maul efetou esse continente latino, a nova classe Brasil de 2016, que é a nossa atleta, a Rosa Grande do Santos, a Rosa Caressane, é uma turista que leva aos rincões do Brasil e do mundo o nome de Araxá. E através da saúde, do esporte, do seu funcionamento, onde ela trabalha, reconhecida, e esse reconhecimento se faz através da presença dos seus familiares e do Bordeal, representando a sua instituição. Isso, para nós, com certeza, é um teste do nosso trabalho. Parece que, para mim, isso é uma coisa simples, mas não é um emprego. É um investimento que a Casa de Baqueiro, a casa do povo, reconhece de novo até esse trabalho, esse profissionalismo dedicado pela luz. Então, gostaria que, senhores, senhoras, que essa vez vão receber essa bomba aqui, essa bomba aqui, ela vai ficar em cima. Aplausos. 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 porque eu fiz isso mesmo, eu fiz essa medicarena, porque quando eu era criança, eu não vou fazer isso, mas eu fiz o que o pessoal brinca, quando eu tinha na polícia, tinha teste físico, eu fazia nenhuma atividade cognitiva, eu fui preconcecionar essas perguntas na prova, eu passei, e dentro da própria instituição, os seus superiores, eu fiz isso mesmo, e esse era o pessoal que tinha que ser ventilado, então eu pudei para os pais, que eu estava me ensinando, e para prevenção. Então, se a hora a gente tem que fazer o problema da escola, se eu tivesse o conhecimento, eu vou experimentar o pessoal, porque eu acho que isso é difícil, que eu não poderei treinar mesmo, que eu tivesse o problema da escola, e que eu acho que isso é difícil, que eu acho que isso é difícil, que eu acho que isso é difícil, eu agradeço. Aplausos 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 Aplausos